A Rábida estava impossível e havia um acidente ali perto da Madalena que se espalhou ali para a frente, tanto vídeo. Por isso que o alianço da Volta à Zona, pronto, adianta. Ora bem, isto para contrariar as expectativas de muita gente que devia estar à espera de ver aqui só homens ou só mulheres. Há uns tempos atrás, há um mês e meio, tanto a parte masculina como a parte feminina viu-se na posição de desistir de tanto de uma ideia como da outra e por causa de falta de membros, ou melhor, interessados dos estudantes aqui da parte dos gays por falta de motivação de ah, e tal, eu não gosto, eu gosto de música, mas não me apetece aprender mais nada do que é porque os professores não estão a ensinar, porque eu estava a me ensino, estou a brincar, estou a brincar. Por isso, vimos uma proposta interessante de juntar as duas facções e com isso tudo volvemos a descobrir por parte de uma aluna antiga aqui do Ispe Gueye, que desde já agradeço por nos ter ajudado em certa parte em descobrir quem era a antiga facção, que é ali a Carla, que eu não sei o último nome... Carla? É só Carla, Carla para os amigos, Carla para as pessoas que não os conhecem... Carla, que nos disse que no início do ISP já se houver havido uma tuna mista aqui no Ispe Gueye, uma formação antiga, logo a iniciar o Ispe Gueye e que também já tinha um nome, por isso a gente adotou o mesmo nome, que é um bocado ruim dizer, mas... é a tuna vira copos, não é vira, vira, mas chegou para os amigos. Por isso, nós estamos aqui como turna mista do Ispe Gueye eventualmente a representar o nome inicial dessa mesma turna que é a tuna vira copos e mais nada tenho a dizer, alguma dúvida? Ninguém tem dúvidas? Ou será que estou? Podemos começar a cantar muito tempo? Então, isto vai assim muito pressinha. Obrigado. 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 Amém. 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 Ora bem gostarmo de combinar 26 membros que já se fizeram com ligados. Ver ответ pra poucaséries. 7 włóese anuncio... Ainda sabes isto? E tu ainda sabes isto? Já sabe! Quem gosta tu quer! Ora bem, a questão não pode ser bem assim, mas... Ora bem, a próxima já tem que ser a definição nacional. E... Olá! Brava! Há direits nem investimento e fássiu. Vamos ao passo ao passo a passo pra fazer a página com a caixa pela mesma cor. O показывar aquilo que a compressão está passando no lado da vida. Agora bem finalizações corretárias para pássaros. Depois fique sinceramente em contos. Vamos ao passo a passo pósilares ao passo praOffista. Hoje estou aqui, amanhã, meu amor, passado, amanhã, não me encontraré. Hoje estou aqui, amanhã, meu amor, passado, amanhã, não me encontraré. Lóquitos desprezados, amanhã, meu amor, eu encontraré. Lleva a minha pessoa, nunca me encontrará. E agora, amanhã, meu amor, eu encontrará. Agora, amanhã, meu amor, eu encontrará. Amém. 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 Atenção 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado. O som do teu olhar é como a lua, a mal na tua, a sonha. Uma guitarra ao vento, chora sozinha, na alma minha, no valente. Obrigado. O som do teu olhar é como a lua, a mal na tua, a sonha. A loucura e sem sentido estou perdido, mal sem cura. A loucura ao vento, chora sozinha, na alma minha, no valente. A loucura ao vento, chora sozinha, na alma minha, no valente. A loucura ao vento, chora sozinha, na alma minha, no valente. A loucura ao vento, chora sozinha. A loucura ao vento, chora sozinha. A loucura ao vento, chora sozinha, na alma minha, no valente. A loucura ao vento, chora sozinha. A loucura ao vento, chora sozinha, na alma minha, no valente. A loucura ao vento, chora sozinha. A loucura ao vento, chora sozinha. Obrigado. Oh, Paquistânio, fazes muita questão de tocar essa. Eu não fiz nada. Quem quiser ouvir esta, são 10 euros, por cada pessoa. Por isso quanto é que estamos aqui? 150? Estamos ricos. Pessoal, vamos à França. Ora bem, 10 euros por 170 pessoas dá 1.600. É de 160. Com os juros já dá. Com os juros? Dá a vez de 300. Para nós. Ora bem, última. Fecha de um salmão nenhuma. Não tivemos tempo de pensar há mais. Não é sem engenhança. Não pagam os homens para ficarem cá 24 horas? Isto fecha à meia, oito e meia. Por quê? Por quê? Muito obrigado, desde já, pela disponibilidade. Os homens para ficarem. Também gostam muito que vocês têm de ganhar. Aplausos. 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 O que é isso que eu tenho? Está romântico o seu? Olha só para a parceira das controleiras, não é? Sem dizer ou muito pedido. Mas isto é por favor, quer dizer ou não pode? O que é isso que eu tenho? O que é isso? E aí Se suma. Esse metal está bem, 1. E aí E aí O que é isso? 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 a palavra do Brasil. Amém. 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 Amém.